rapaziada bem vindo a mais um vídeo hoje trouxemos aqui uma moto de um membro do canal galera olha o motor tudo cromado a 150 é zero é cuidado tem que lavar até a mão para fazer a moto aqui porque esse não morre né é o seguinte galera a gente vai montar esse aqui é lançamento esse não tem a venda ainda então a moto dele está sendo na verdade uma cobaia né que é o primeiro que a gente está montando aqui a gente desenvolveu um kit comando eixo bruto tá é um kit 4 milímetros então eu vou mostrar para vocês aqui esse kit 4 milímetros agora que eu reparar que tem feridice prazer não tinha reparado você viu que bonito mano tem que ter feito esse traseiro então quer dizer então que pelo menos freio vai parar vai ter a moto tá filé zero bala mesmo lá de minas gerais galera ó ó ó minas gerais borda borda da mata um salve aí para a galera da borda da mata aí minas gerais e o neguinho já tá aqui na montagem do motor vai fazer embreagem também graças ele tá patinando para a embreagem preparada vai fazer trampo de cabeçote também e o kit que a gente vai vender é esse aqui ó pistão 4 milímetros aliviado galera olha aqui o peso desse pistão ó ó tá sentindo o peso é levinho sem grama e paga pau final na logomarca aí ó é um pistão desenvolvido alto giro galera olha aí olha a marca ó alto giro motos 4 mm quer dizer não tá escrito motos feito cava cilindro tá feito retífica não é cilindro encamisado porque muita gente tem camisado não encamisado ó tirado rebaixado cilindro certo e cilindro 4 milímetros né aliviado que só tem 100 gramas é 10 gramas menos de 10 a 8 gramas de 8 a 10 gramas é aproximadamente 10 gramas menos do que o pistão é normal da 150 4 milímetros normal pode ver que esse é um pistão aliviado top agora eu vou lá para os comandos a gente desenvolveu um comando 6.4 6.2 para esse kit só que diferente do que a gente tem para vender é um em eixo bruto e o pina tá tirando as cópias vamos lá mostrar lá mostra o 6.4 em eixo bruto para a galera aí pina todos esses estão prontos olha que garotão de comando que o pina fez aqui mostra que legal olha lá e é tudo organizadinho ainda o bichão olha lá foi tudo bonitinho ainda esse é o comando 6.4 em eixo bruto galera desenvolvido para aquele kit ó e o pina tá fazendo né porque começar a vender não para mais né pina começar a vender vende 5 10 por dia né então olha aqui o comando permanência ó cruzamento ó 6.4 6.2 ainda vai ser pintado aqui escrever outro giro que aqui ainda tá na nem lavado ainda foi o comando aqui vai para lavagem então vamos mostrar vamos pegar mais uma cor um aleatório aqui para vocês verem que as cópias são idênticas viu galera ó pode ver ó são cópias idênticas vou pegar outro ó ó ó são tudo cópias idênticas viu galera ó todas cópias idênticas tudo aqui pronto então tem um de base original aí para mostrar a diferença é o que? tem algum aí a base original? base original? não tem um de base original aqui é um comando original vou mostrar um do lado do outro ah tem um tem um WGK aqui original aqueles WGK originalzinho sabe? então deixa então deixa ó mostra a permanência que mostra bem mas tipo assim aqui tá original né então a base original ela não é reduzida então ela é mais gorda que a bunda por que? porque não é reduzida a nossa base aqui é reduzida entendeu? então tipo assim é teve caso de cliente pegar um comando da gente preparado que sabe o comando é reduzido aqui né e o cara pega um comando original e fala assim ó o comando é menor que o original porque o comando original é um comando bem gordo aqui na bunda galera pode ver ó ele tem as costas aqui larga porque não é reduzido e o cliente não tem o entendimento falou que o comando nosso não prestava porque era menor né então é complicado vamos lá para a montagem fazer a pré montagem tudo bonitinho a gente já vem o cliente trouxe a moto chegou agora a pouco os meninos já arrancou o motor do quadro ele tá esperando ali foi ele bater um rango e vai voltar hoje ainda para Minas Gerais aqui combinou trouxe a gente já mete o pau beleza? ó rapaziada mostra aqui ó a gente aumentou as cabas ali porque eu achei que a caba tava muito pequena tá? tem um comandinho assim né ó é um 6,4 só que ele vai andar só no alto essa moto tá galera então a gente taxa um pouquinho mais aí no... como que a taxa é no... no limite no limite mostra então a caba olha aí o bagulho top? mano que caba top tá ficando lembrando e esse carimbo aqui olha o carimbo aí olha o que for top hein olha ó ó trampinho de qualidade olha lá o... olha lá mostra lá o... vamos dar pra galera aí aí galera fala pra galera da onde você trouxe essa moto aqui fora da mata família MG290 aí ó salto 6 Minas Gerais 500 quilômetros 500 quilômetros 500 quilômetros 500 quilômetros você tá puxando ou não? pode mandar ver ele tá esperando a moto ó hã? o que? pode mandar ver aqui? manda mandando manda mandando manda mandando hein aqui é motorzinho de 200 por hora mais ou menos aqui é 190 aqui se não der 200 vai tacar fogo né? prepara o ovo ó ó ó vai pro CDI também aqui ó o CDI ó CDI Pro Fryer olha o cabeçote mostra o cabeçote aí fez até trampo do cabeçote tudo fi ó aqui é 4mm de verdade é esse é 4mm é galera a gente vai ter esse kit pra vender mas tipo assim não vai desse jeito aqui por quê? porque ele vai andar só no álcool o kit que a gente vai vender é um kit que o cara anda na gasolina ou no álcool pra andar nos dois combustíveis a gente vai deixar um pouco destachadinho com 10 e meio mais ou menos é nesse caso aqui tá próximo aos 12 de taxa que esse motor certo? e vai andar sem corte entendeu? então já viu né? que vai girar 12.000 esse motor que esse comando aqui gira esse comando aqui gira até mais de 12.000 ó o comando o que tá acontecendo neguinho? entrou debaixo entrou debaixo? aí ó não, tá certo montou o motor do ponta cabeça ao vivo mano ó neguinho montou o motor do ponta cabeça ao vivo mano não, tava certo mas não conseguiu pra cima olha lá que o tempo ó, saiu pra fora tá vendo? ó, tem que ter uma luzinha aqui ó eu tenho um desses também na minha moto na fã na caranguejo na caranguejo ó vai vir novidade da fã hein? a fã está quase prestes a voltar hein? aí quem quer ver um rachinho aí pra fã e a cb deixa o like logo logo vai ver vai vir forte hein? a cb vai dar um... a fã vai dar um pau na cb que verdade como é então? o carro tá ruim de buraco bicho tá tremendo nada agora vai tem que guiar aqui pra não quebrar a terra guia? olha aí, olha aí aí baixa tudo dos dedos aí quebra com os dedos caramba esse motor que vem de Minas Gerais vem tudo torto bicho e o cabrador? cadê o cabrador? cadê o cabrador? cadê o cabrador? cabrador de caro o cabrador de caro vai lá filmar o cabrador lá dentro vai lá ó o neguinho ó respeita nós ó o original o original em Minas Gerais tem zoado hein? ó não enrosca quem? rinque? é o quem rinque ó filé do bolho ó ó será que vai enroscar? o bolho de estrada gosta de enroscar? vamos ver se tiver filé vai tá filé né? então é a gente vai apertar jogar o motor no quadro e a gente já volta aí finalizando o motor a preparação aí beleza? ó finalizando aí 4 milímetros taxado no alto pistão aliviado comando ex-bruto e cabrador de estrada reguladinho no alto o que ele chamou ali pra cima? vai 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 Faltam até fogo, bicho, lavando a porta. Escondiu o motor aqui. Acabou, ah, tá fechado a torneirinha aqui, fechado a torneirinha. Dá uns belzinhos, não é? Rapaz, vai falar uma pistola, mas assim, que... Que coisa de fora, hein? É, tá moleque, tá que bagunho. Ô moço, bagulho ou não ficou? Se lembra? Fala lá, gente, eu mostro muito de rendimento. Dá 180 de quarto ou não? Rapaz, se não dá, eu tenho certeza que passa. Obrigado. Tinha quebrava. Tinha quebrava de corret. Tinha quebrava de corret a torneirinha. Tinha quebrava de corretirinha. Se arrastra, o Vitio, o Vitio, o Vitio... É um cãje de corretira que fazia parte do seu lado, Que, 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 que... Vá um caça, vai chegar lá? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Puta, já é pra caralho É aqui o morro pode, galera Sem corte o bagulho, filho O bagulho tá girando o que nem? Sabe que gira um close aqui? Parado? Onde, né? Esse daí sem corte da... Como que é a marca lá, né? Que já colocou aqui? Mutscan Já colocou e recula pela carga, filho E o bagulho sai pouco disso E é alto Esse salve aqui vem aqui em Minas Gerais Salve que tá bem vindo, hein, bicho Manda um salve pra família MG290 Família o que? MG290 Salve aí pra família MG290 É... Não, é a rodovia, a rodovia Salve que é, Minas Gerais? Minas Gerais, sul de Minas Tem uma Porsche lá? Tem, essa aí, ó Galera, esse cutzinho tá aberto, tá? Link a gente vai tá deixando aqui embaixo A taxa aqui É... vai ter esse comando 6.4 eixo bruto Vai, o pistão aliviado É... A taxa que eu vou mandar Pra esse vídeo aqui, galera Eu vou tentar mandar a taxa pro cliente montar Tanto na gasolina, como no alto Se o cliente falar assim, ó Eu quero andar só no alto Não vou andar na gasolina Na hora de você tirar a compra Deixa eu lá fazer E nós quer fazer É... mandar para a junta de gasolina É... Nossa, aquela de aqui antes É... faz o quinto padrão, tá caro É... Manda... Quem vai querer na gasolina Manda a gente... Então, só que aí a gente... O cara é deixado Porque o cara, na hora da compra Fala, ó, eu quero andar no alto A gente manda na gasolina É... Se ele quiser na gasolina A gente manda... A gente manda na gasolina A gente fala assim, ó Manda com 10 e meio de tato Que me andar tanto na raveira Como no alto quando eu fizer... 20 e verta Então... É isso aí, galera Foi a gente finalizado O cliente veio lá de Minas Gerais Deixou a moto aí... É... Entendeu um dia nisso aqui? É... um dia Um dia Um dia, cheguei ontem É hora do almoço Um dia 24 horas, hein 24 horas Ficou pronto Ficou pronto a moto Deu um trabalho Mas a piné do boi Top Então... Já era Até a próxima, rapaziada Valeu Muito obrigado